Fala galera, beleza? Aqui tá falando eu, Davi Ciro, a perda dessa vez que tá gravando mais um vídeo pra vocês de reage. Hoje vamos reagir o rap do Kirito, que não é tão recentemente, porque o nosso faz um tempo mais é do dropper game over. Eu não trouxe os outros raps, porque eu não tava gravando no meu celular, não tinha como gravar, né? Mas, bom, eu vou tentar reagir o máximo de raps, eu vou tentar reagir, eu acho que eu vou reagir dois raps. Mas, eu tô pensando, mas acho que eu vou, acho que eu vou, porque é 4 minutos cada rap, né? Então, tem que ver. Mas antes, galera, não esqueça de deixar seu likezão aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações. E compartilha o vídeo pra ter novos Davi Ciro e Davi Ciro aqui no canal. Galera, bom, eu nunca assisti Sword Art Online, nunca, nunca. Porque tem na Netflix, tem, meu filho, mas não tem em português e eu não gosto. Eu vou tentar, é porque, sei lá, é tipo, podia ler legendado? Podia, mas, sei lá, mano, o negócio passa muito rápido e eu não consigo ler nada. Aí eu não entendo nada, aí, bom, acabou. Mano, eu vou tentar reagir em Sword Art Online, mas primeiro eu até preciso assistir JoJo's. Tá assistindo JoJo's, quem gosta? Quem gosta, quem gosta, um pouco. Eu tô na segunda temporada, ainda. E vai lançar no novo na Netflix, galera, um aviso, Nanette no Taizai e o filme de Nanette no Taizai. Enfim, tô esperando isso. Vai lançar até o nosso filme de Pokémon, vai. Muito bom, mano. Então, bora começar o Reage, mano. Ó, deixa eu te falar. Tem legionário recebendo conteúdo exclusivo. Ficou curioso? Então, confere os membros da Sétima Legião. Link na descrição. Sétima Legião, nunca ouvi falar disso. Ó, vai começar. Olha só o negócio da música. Mano, eu tô muito ansioso. Deve ser bom pra caramba. Bora ver. Pedro Alves, que vai cantar música, beleza. Eu entrei no mundo um dia e achei que não ia mais voltar. A minha vida vai acabar. H.P. é vida, tá? Só pra falar. Eu acho que mais as galéras falam. Eu não vou cantar muito, não. Eu vou tentar cantar não. Eu vou zerar esse choco, eu não me engano. Em pessoa de preto, não posso ter medo. Eu não tenho medo. Querido, o espalho da Sinegra. Eu vou zerar esse choco, eu não me engano. Eu vou zerar esse choco, eu não me engano. Eu vou zerar esse choco, eu não me engano. Tem que falar desse tamanho de afetante não rir. Só que eu tenho que mostrar meu rosto. Isso vai ser quando, sei lá, tiver alguma coisa pra poder mostrar meu rosto. Nossa, é igualzinho no jogo, galera. Dando. Por isso que ele conta o tipo, não sabe a mais do outro. Deixa lá, né, galera. Que o mundo todo vai ver que eu finalizei o jogo. Eu não sei nada de sua chat online. Então eu levei muito história, muito beijo. Não sei, comenta aí se vocês já assistiram sua chat online. Eu nunca assisti, vou assistir. Parece um anime muito legal. Por isso que o nome dele é sua chat online. Ah, esse aí foi um dos spoilers. Quantos anos que é pra assistir o short chat online? Eu não vi. Eu acho que não foi. Nossa, é igualzinho, mano. É só um do cabelo. É igualzinho a mãe, meu filho do céu. Olha lá. É só um do cabelo. É seu pai dele? Pergunta, né? Não sei. O que é? O que é desse caiaba aí, mano? O anime finalizou lá, galera? Tipo, não tem mais temporada? Tipo, sei lá. Vai ter mais, tipo, tá no mangá. Não sei. É mó dar, que ele, sei lá. Ele quer que ele seja um cara do bem, mas ele... Ele tem poder, né? Ele tem poder, né? Ele é só um espadachinho. Ele, pra mim, é um dos espadachinhos mais foda. Porque, principalmente, ele tem duas espadas. E essas duas espadas, eu acho elas muito foda. Uma pretima... Ou... Duas, não sei. Eu tô segurando muito pra cantar, né? Que ele é um jogador completa a sua missão E depois de toda a destruição Descobre que foi tudo em vão Cuidado, tu morre, galera? Oxe, não entendi, hein? Na verdade, ele morreu. Na verdade, ele é esposo, né? Porque, em caso, ele teve uma... E o tamanho dessa criança, né, gente? Ele deve ter, sei lá, uns 16 anos. Não tem muita cara de ser, sei lá, novo. Não tem cara de gente, velho. Mas pra ele fala. Não sei, velho. Acabou com a filha dele, fiquei curioso. Mano, tem que ver muito esse rap, cara. Acabou. Sai, não. Sem anúncio, não. Não, 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 não. Galera, eu vou pôr outro rap e já volto. Agora, galera, rap do Natsu. Também não vi. Do anime Firetale. Firetale, assim que fala, né? Mano, tipo, eu tô vendo um anime que, tipo, parece, tipo, meio que uma referência. Parece o Natsu, tá ligado? Do meio do nada. A roupa. Só mostra a cara, tá ligado? Eu acho que é do mesmo criador, tá ligado? Dá pra ver. Eu esqueci qual o nome do anime, galera. Mas também tem um gatinho azul, galera. Que nem tem no Firetale, se não me engano. Então, só sei que é muito foda. Eu também levei muito spoiler, porque também não tem Netflix. A maioria das coisas eu vejo na Netflix. Mas agora que eu descobri que tem um site, um aplicativo de, né, tipo, esqueci, de anime, que eu não sei qual o nome, que eu esqueci, que meu amigo me recomendou, tá ligado? Deve ter um montão de anime, só que eu tô vendo o George. Então, quando eu tô acabado, hoje eu vou lá, entendeu? Principalmente quando tem um montão de anime que eu tenho que ir vendo a Netflix também. Porque eu vou aproveitar que tá lá, né? E vou aproveitar pra assistir todo o já logo. Aí depois, quando tiver mais nada, eu vou lá ver. Então, bora logo, porque esse vídeo tem que ser lá 4 minutos. E bora logo. Só bora, rapaziada. Porque eu tô querendo pausar o vídeo. É só pra despausar, Davi. Tá ligado? 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 Quem vai cantar? Edição? Gabriel! Rodrigo! Vamos ir! Mas toda gente gosta, esse cara canta, né, mano? É bom. Ele vai matar o dragão que treinou ele? Eu não entendi isso, tipo, ele vai matar sim. Mano, eu tô cumprindo fogo Chama cumprindo meu corpo Sou da Fire Day, yo Fire Day Eu já avisei vocês Que na próxima vez Foi cineral Foi criado por um dragão Me escama, chifres e asas Me carrega ele no coração Pois ele me abandonou Com minha killda, eu posso Pensei com quem eu posso Eu tenho garras, eu mostro Por que não me derrotou? Eu sei que eu sou Me sinto em braço Ele quer matar o dragão Que abandonou ele Ou ele quer literalmente Sei lá encontrar ele E dizer obrigado Não entendi nada Eu gosto de poder parar Essas coisas, então Porque não é, mano Eu vou pegar o dragão Eu acho muito louco A personagem dele O dragão O dragão O dragão Eu não sei o que é O dragão Que domina a magia Encostando a luz E você vira cinza Caraca, calma 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 Caraca Tem que ver, mano O anime que eu tô vendo Galera, já mesmo Que acha que eu sou O inspirador Também sobre magia Um dos poderes que a pessoa Mais gosta É fogos Salamandra Tô me irritando Isso quer dizer que o calor Tá aumentando Meu cabelo é rosa E eu tô incendiando Derretendo o medo Perdendo o brilhado Mas pra ser um dragão Eu preciso vencer No mago classe esse Eu vou me tornar Você zera o dragão E eu tô procurando Vinheta na frente Acaba se queimando Da guilda conhecida Em todos os cantos O mago mais forte Que tá no comando Eu carrego as chamas Da emoção Essa é a fúria de dragão Eu sei que vou encontrar Vinheta É do mal? Vinheta Eu sei que você me ouve E contarei dos meus sonhos Vinheta Isso não é e vai Todo o coração Não entendi até agora Ele quer achar E como é que? Fala no meu filho Fica no meu filho Não o filho Não o filho O pastor é foda Parece meu filho Quero, quero ver Eu não entendi até agora Se ele é do mal ou do bem Fale, tá Eu vou te esquisar Não aguenta Daquilo é esclare Drop game over Como eu falei Edit Muito legal Se eu não sei quantos Descrito do meu não Agora vou olhar Tem muito rap bom, galera Tem o rap da mãe Do Yuki, mano Que é um dos melhores E galera Acabou De novo anúncio Eu odeio anúncio Não, não Sai fora Sai fora Meu filho Não, não Tira essa anúncio Tem filme de motocombate Mas não sei Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho E é isso, galera Falou Até o próximo vídeo E me segue no TikTok Tchau Tchau